Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou J. R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje nessa terça-feira dia primeiro de abril de dois mil e quatorze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. O seu rádio está no debate noventa e três. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, sempre tive certeza do meu amor pelo meu marido, o problema é que agora uma pessoa do passado meio que ressuscitou. Quando ainda era pequena me apaixonei por um rapaz, diz ela. Apesar da intensidade do que senti, jamais tivemos nada. Os anos passaram, vivi minha vida normalmente, casei, tive um filho lindo e agora esse homem do passado volta para me assombrar. Só de olhar pra ele o meu coração bate loucamente. Como pode um sentimento resistir tanto tempo? Será que o problema está no fato de nunca termos namorado? É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Por outro lado, estou sendo infiel ao meu marido quando fico nervosa com a presença de outro homem? Como superar os sonhos românticos de menina que agora podem acabar com o meu casamento. Este é o debate noventa e três com J R Vargas na noventa e três FM. A menina da mesa de hoje a doutora Deus Irene Moreira, psicóloga, terapeuta familiar e professora universitária, muito bom dia, seja bem-vinda, destacou a frase quando eu era pequena, me apaixonei por um rapaz, apesar da intensidade do que sentir, jamais tivemos nada. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, J R, bom dia aos irmãos debatedores e a toda essa audiência, aos nossos queridos que estão aí na escuta, que tenhamos um debate edificante, elucidador, que possamos todos eh de alguma forma contribuirmos aqui, não só com esta ouvinte, mas com tantos outros que estão neste momento, talvez, vivendo uma situação semelhante. Eh, o meu destaque, é pra falar já do meu destaque, né? Eh, o meu destaque, eh, está aqui nessa frase, quando ainda era pequena, me apaixonei por um rapaz e paixões, eh, enamoramentos, os amores, né? De, do passado, a gente não sabe assim, se isso foi algo de adolescente, algo da infância, da juventude, mas o fato é que trazem uma recordação muito boa, de alguma coisa que se viveu, eh, talvez de uma forma, eh, infantil, mas enfim, eh, o fato é que, eu acho que ela pode estar, a nossa ouvinte pode estar neste momento confusa por uma série de situações que ao longo do debate talvez a gente possa, eh, pontuar, mas a primeira coisa que me vem à mente é que quando se tem, ah, uma paixão jovem, a gente projeta, projeta muitas fantasias, muitos desejos, muitas coisas da ordem do, do inconsciente, muitas vezes, dos contos de fada, e quando, eh, maduro e encontra-se o parceiro e casa-se, eh, aquele felizes para sempre não é uma realidade, então existe aquele, que aquilo que a gente chama de amor, eh, ideal, é uma idealização e o amor real, aquilo que tá vivendo no dia a dia, que é uma construção. Pastor Christian Oliveira, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no recreio, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, a nossa ouvinte nos diz isso, pastor, que quando ela era pequena, ela se apaixonou por um rapaz e apesar da, da intensidade, diz ela, eh, jamais tiveram qualquer coisa, o que nos conta nosso ouvinte, a sua opinião sobre esse assunto inicialmente. É, bom dia querido ouvinte, bom dia JR e os queridos debatedores aqui, eu destaquei essa frase só de olhar pra ele, o meu coração bate loucamente, eu tô querendo saber o seguinte, eh, que nível, até que ponto ela tá disposta a alimentar esse tipo de sentimento, porque pelo que ela tá dizendo aqui, ela já é casada, tem filho e tudo, o que eu acho que nós vamos tratar aqui é isso, como é que ela vai vencer esse sentimento que ela chama até, né, um sentimento que tá assombrando, um fantasma do passado, e é isso que nós vamos ajudar a nossa ouvinte aqui hoje, cremos que ela vai ter vitória nessa área da vida dela. Coração bate loucamente, ela se apaixonou por um rapaz quando era pequena e apesar da intensidade, eles jamais tiveram qualquer coisa, pastor Pedro Rodrigues, a primeira igreja Batista em Jardim, Terra Firme, Santíssimo, muito bom dia, seja bem-vindo, o que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, é um prazer estar mais uma vez nesse lugar, nesta, nesse debate que creio elucida muito os pensamentos, né, dos nossos ouvintes, creio que a situação desta jovem possa ser talvez o mesmo de muitos que nos ouvem, prazer estar com essa mesa tão seleta, é uma situação bem complicada, é bem complicada, é Paulo escrevendo a Timóteo, fala sobre esta questão do desejo da juventude, como já foi dito aqui, né, na juventude nós projetamos, nós criamos um mundo de Alice, as meninas, né, não os meninos, né, os meninos não podem fazer isso, criar um mundo de Alice no país. Alguns estão criando. É, mas é, isso, né, as meninas, as meninas criam o mundo de Alice no país das maravilhas, mas Paulo fala a Timóteo, porque os meninos também criam uma fantasia, um mundo, aquilo que acha que seria o ideal, né, e já foi dito, Paulo fala então, é, primeiro a Timóteo 2, 22, ele diz o seguinte, fuja dos desejos malignos da juventude, ah, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o senhor. Neste caso, ah, podemos dizer que é um desejo da juventude, um desejo maligno, porque ela já está vivendo uma outra fase, eh, já casou-se, eh, já, ah, constituiu uma família e, eh, creio que, eh, diante de Deus e de um, uma boa nuvem de testemunhas, né, eh, prometeu, ah, ter ou estar com aquele homem até o final da vida e prometeu ser fiel, né, até o final. Algumas pessoas dizem o seguinte, olha, com a razão eu tô fechado, fechei, ó, com a razão sensacional, mas com a emoção, a emoção me controla, me domina e eu não consigo pensar em outra coisa que não nisso, eh, algumas pessoas, em especial os apaixonados, tem esse discurso, tem esse apontamento, pastor Alessandro Alvarenga, da igreja do Nazareno em Nilópolis, muito bom dia, seja bem-vindo, que pensa o senhor, pastor, a paixão que envolve muita gente e que algumas pessoas ao se apaixonarem julgam estar amando e acabam acreditando que estão amando, embarcam numa paixão, às vezes desembarcam de um casamento, desembarcam de relacionamentos sólidos para embarcar numa paixão e depois não conseguem mais voltar porque o barco afundou. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia. Tô trágico hoje, hein? Pelo amor de Deus. Bom dia, os nossos ouvintes, nós percebemos pelo e-mail dessa ouvinte e é muito bom a gente frisar isso, que ela não está se sentindo bem com esse sentimento, com esse conflito dentro dela. Ela teve a coragem de se expor, coisa que muitas pessoas não fariam, mesmo que seja anônimo. Então, nós temos que dar primeiramente, dar essa pontuada, dar essa definida e também precisamos mostrar não somente para ela, mas para tantas outras pessoas, é definir que problemas, crises, questionamentos, dúvidas existem, desde que o mundo é mundo. Ela não é a única que passa por esse tipo de conflito e tantos outros, mas ela própria responde, ela fala assim, olha, quando eu era menino, me apaixonei por um rapaz, só que agora ela já não é mais uma menina. Agora ela tem condições, ela tem uma experiência de vida, ela tem uma larga, uma caminhada e ela tem condições e maturidade para decidir a sua vida, não pelo que ela sentiu, que ela nem sabe o que é, mas hoje eu creio que ela tem condições, ela tem uma família, ela diz que que ela é apaixonada pelo marido, ela ama o marido dela, ela tem um filho lindo, ela está passando por um conflito, que na verdade ela não sabe nem direito que sentimento é esse que ela está sentindo. O conflito pode ser conflito de idade, pode ser porque existe um problema no relacionamento, um vazio qualquer, pode ser enfrentar a realidade, um mundo que não é tão maravilhoso assim, muitos motivos podem produzir isso, é isso mesmo? É, porque na verdade, é, fica claro, né, foi aquela questão de que nem aconteceu nada, no sentido assim, dela, dela, ver um namoro, é, viver um relacionamento, então, tá coisa muito onírica, muito no sonho e as mulheres são, elas têm, né, na sua constituição psíquica, é, a questão da fantasia, né, desse, desse tipo de fantasia, então me parece que pelo fato de não ter vivido essa experiência, ela hoje julga que está dividida, é, o seu sentimento está dividido entre dois homens e ela mais tarde até faz aqui a pergunta se é possível ela amar, mas ela diz lá que ela tem certeza do amor pelo marido, então, me parece, assim, a grosso modo que é alguém que alimenta uma fantasia, alguma coisa que não chegou a se, a se concretizar, né, a viver de fato e o perigo está em, em, de repente, ela dizer que, é, será que isso, eu vivo isso porque eu nunca namorei, ou seja, eu nunca vivi uma experiência, eu nunca vivi uma intimidade com, com essa pessoa, então, ela está vivendo um momento vulnerável, né, é, a gente não sabe, eu acho que nem, 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 nem sabemos o que acontece da parte do outro lado, aí talvez continue sem saber, ela foi aquela, não sei, uma menina, uma adolescente que, que ficou apaixonada à distância. É, parece que esse é uma volta, e nem sabe, nem sabe, né? Mas a grande questão também, o que a doutora, eh, frisou aqui, é o seguinte, é, esse sentimento, ele está sendo alimentado como? Será que está tendo algum contato? Que são detalhes que nós não temos aqui? Será que ela tem conversado com ele por telefone? Será que estão trabalhando no mesmo escritório? Será que estão tendo conversa lá pelo, pelo tal do Facebook lá? Tá olhando, né? Então tem que saber. Só de olhar pra ele, né? E sentimento, e sentimento, amor, amor é uma decisão. Se ela decidir não levar esse sentimento adiante, esse sentimento vai morrer, porque tudo aquilo que você não alimenta, tende a acabar, tende a morrer. Então isso aí tem que ser parte de uma decisão dela. O que que é alimentar, pastor, aí? Pra deixar claro aí. Se ela ficar conversando, se ela ficar ouvindo o cara, de papo com ele, ah, aquela época, eu acho que a gente podia ter namorado, quem sabe a gente não merece uma nova chance, ela tá alimentando isso. Ela tem que alimentar o outro lado do relacionamento, que é com o esposo dela, se ela tá sentindo que ela tá sendo atraída por isso, ela precisa voltar a sua atenção pro esposo, dedicar tempo pra ele, fazer as coisas que vão alimentar o seu amor. Por quê? Porque amor é decisão. E ela decidiu amar o esposo e construir uma família. Essa é a decisão que ela tem que tá alimentando todos os dias. Deixa eu perguntar uma coisa então aqui, então quer dizer que a pessoa, por exemplo, lá, tem um, tem um, tem um, uma situação dessa aí, como essa aí, aí a pessoa encontra o outro lá no, no Facebook lá, aí vai lá ver foto. Ah, nossa, olha. Tá se expondo. E essa mulher, mulher dele é feia, hein? Isso aqui, olha, como, enorme, cheio de espinha, defeito na, na mulher da pessoa, ou no marido, né? E valorizando cada vez que faz isso, a pessoa às vezes coloca isso na conta da curiosidade. Exato. Mas nesse caso a curiosidade é um perigo. Anjo, por quê? Porque tá alimentando os sentimentos, tá se expondo, tá se colocando num campo de perigo e a pessoa precisa saber que ela não pode fazer isso. É. Porque se aquilo que ela tiver alimentando é o que vai crescer na vida dela, é o que vai ser construído. É, o que dá a entender é que ela está vivendo uma grande luta, né? Uhum. O e-mail realmente é muito superficial, não há detalhes, mas dá a entender que ela vive uma grande luta e, assim, ela deve lutar pelo amor que ela começa dizendo, né, que tem pelo seu marido e pela sua família, né? Lutar pela família é uma decisão, amar é uma decisão, é, eu gosto de dizer que amor, perdão, é muito mais que palavra, é decisão, você decide e e vai. Então ela deve, é, nesta, nesta luta, buscar a presença de Deus, buscar a Deus pra que o senhor esteja ajudando. Uhum. Tiago, lá no capítulo quatro, versículo sete, ele diz assim, ó, portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós, ou de você aqui no, no singular, eh, bem diretamente para ela. Esta é uma situação que eu creio que o inimigo, ele pode, eh, fornecer uma, um determinado tipo de alimento e se ela for deixar, ele vai, ela vai ser engoldada, vai ser envolvida e vai dar margem ao seu desejo carnal. Vários ouvintes opinando sobre esse assunto, um deles dizendo, eu acho que isso não é possível, o coração dela deve estar enganado, o sentimento dela, o amor, é só por um, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Outra querida ouvinte nos acompanhando agora, ligou pra cá chorando muito e disse o seguinte, vivo uma situação parecida, fui noiva, ele era um cristão comprometido e eu imatura e mundana. Tínhamos um bom relacionamento, mas acabei terminando tudo. Hoje sou casada e tenho filhos. Decidir amar o meu marido, mas é pelo meu ex-noivo que meu coração dispara. Que que eu devo fazer? Vou viver infeliz a vida toda? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Vou dar um refresco aqui, ó, vamos pra pesquisa. Pesquisa noventa e três. Vanês e Rodrigues está aqui assumindo nas férias da Marcela Abaço. A Marcela tá onde, hein, Vanês? Cê soube? Tem alguma notícia aí? Caribe. Caribe. Vamos pedir os nossos ouvintes aí, se você eventualmente vir a Marcela por aí, manda aqui no nosso Face, Face, aliás, o nosso Face hoje aqui, tão com a foto aqui sensacional. Na foto, nós estamos aqui com a querida doutora Deus Irene abrindo essa fila, ah, ao lado dela, o pastor Pedro, ao lado do pastor Pedro, deputado federal Harold de Oliveira, ao lado dele, o pastor Alessandro Alvarenga, ao lado dele, o pastor Cristian Oliveira e ao lado dele, eu estou aqui compondo essa foto com os nossos companheiros aqui, quero agradecer o carinho daqueles que compõem essa bancada do nosso debate noventa e três de hoje você se vira, Marcela, por aí, conta pra gente aqui. Isso aí. Exato, neste lugar onde nós estamos aqui, porque o Face é gigantesco, não dá pra gente abrir todas as portinhas, mas vamos aqui especificamente sob a nossa foto, que é exatamente pros nossos ouvintes participarem com a gente também. Temos a pesquisa de hoje? É isso aí, Jatair. Hoje a pesquisa quer saber se você acredita que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Os nossos ouvintes participaram por telefone até agora. Hum. Dois por cento dos nossos ouvintes acreditam que sim e noventa e oito por cento acreditam que não. Pelo site, vinte e sete por cento acreditam que sim e setenta e três por cento acreditam que não é possível. O site tá aumentando aí, hein? É. Quero, vamos, esse é o resultado parcial daqui a pouquinho teremos resultado final aqui do nosso debate noventa e três de hoje. Vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver, eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Você ouve debate noventa e três com J R Vargas. Voltamos aqui companheiros com esta mesa, pastor Cristian, doutora Deus Irene, pastor Pedro, pastor Alessandro aqui na bancada do nosso debate noventa e três de hoje, vamos imediatamente responder ao telefonema da nossa ouvinte porque ele está absolutamente dentro do nosso assunto aqui, inclusive dentro da nossa pesquisa que nós vamos comentar daqui a pouquinho, vou ler outra vez aqui pra o entendimento daqueles que estão nos acompanhando, vindo, vindo, ouvinte dizendo, vivo uma situação parecida, eu fui noiva, ele era um cristão comprometido e eu, uma imatura e mundana, tínhamos um bom relacionamento, mas eu acabei terminando tudo, quem acabou foi ela. Hoje sou casada e tenho filhos, decidi amar o meu marido, mas é pelo meu ex-noivo que meu coração dispara, diz ela, que que eu devo fazer, hein? Vou viver infeliz a vida toda? Pergunta, uma de nossas queridas ouvintes. Ah, nós voltamos naquele mesmo ponto que nós estávamos falando aqui, o que é que ela está alimentando na vida dela? Outra coisa que nós precisamos entender aqui, Jotair, é o seguinte, eh, as pessoas precisam de entender que nós não somos dirigidos por aquilo que a gente sente, por as nossas, pelas nossas emoções, mas sim pela obediência aos princípios que nós cremos, que é a palavra de Deus. Se você for fazer tudo que te der vontade de fazer, tudo que os seus sentimentos dizem pra você fazer, você não sujeitou a sua vida ao senhorio de Cristo. Isso aí é coisa que acontecia antes da pessoa aceitar Cristo. Efésios capítulo dois diz que antes, né, nós andávamos segundo os sentimentos e segundo as vontades da carne, fazendo aquilo que o inimigo queria que nós gostaria que fizéssemos. Nós andávamos segundo isso. Aí em Romano seis, Paulo disse, o pecado não terá domínio sobre vós. É aquilo aqui eu estou me entregando. Se eu for dar, né, ouvidos aos meus sentimentos, já pensou se você for fazer tudo que dá vontade de fazer? Tudo que você bate no seu sentimento, você tá dirigindo no trânsito, tá no trânsito. Um cara te fecha, o que que tu dá vontade de fazer? Você vai fazer o que deu vontade de fazer? A vontade de você sair, dar um tapa no cara, fechar o cara e bater no carro do cara. Você não pode fazer, você decidiu servir a Deus e você entregou os seus sentimentos. É o que essa pessoa tem que saber que precisa ser feito. se vendendo a isso, é isso que vai acontecer. O que o pastor Christian está colocando, exatamente o que eu falei anteriormente, a gente vive diante de uma, um conflito, diante de uma dualidade entre o real e o ideal. O ideal é exatamente o que ele falou, vamos deixar? Não, não podemos deixar, nós temos padrões e precisamos, é aquilo que, princípios que nós acreditamos e é nisso que precisamos pautar nossa vida. Porém, o que é hoje o real? A filosofia dominante, gente, dessa época, é der vazão aos seus sentimentos, faça aquilo que lhe dá prazer, o importante é ter prazer, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Essa é a filosofia e se nós pararmos para pensar o que vem acontecendo, em todos os aspectos, em todos os segmentos, as pessoas querem, na verdade, viver dessa forma. Então, assim, eu não vou me sujeitar, por exemplo, né, na igreja, a uma liderança, a um sistema, porque na verdade o que importa é aquilo que eu sinto, é o que eu desejo. Então, estamos colocando o desejo à frente da razão, nós estamos colocando a emoção à frente da razão e isso faz com que a gente viva todas as questões em todos os segmentos, nós pararmos para analisar hoje nas nossas vidas e é óbvio que isso é refletido aí no que a gente está vendo, porque muitas pessoas hoje pensam, é possível amar duas pessoas, porque elas na verdade estão dando de certa forma, vozes sendo influenciadas a esse espírito da época, o que a gente tem vivido. É a cultura do momento, é isso aí. J.R. Prazer. E nós percebemos também muito no campo do imaginário. Uhum. Pessoas que vivem uma vida imaginando como seria a vida delas, vivendo um outro tipo de vida com uma outra pessoa. E sim, né? Aí ela fala assim, não, porque com a convivência nós percebemos as qualidades, mas percebemos os defeitos. Mas quando nós não convivemos, porque no caso da nossa ouvinte que mandou um e-mail e dessa que nos ligou. Exatamente. Nós percebemos que nenhuma das duas conviveu com essa outra pessoa. Exatamente. De repente essa outra pessoa que ela julga ser uma pessoa maravilhosa. Uma até ficou noiva. Uma até ficou noiva. Uhum. Do que o marido dela. Então você trabalha muito com o imaginário. Ah, eu acho que se eu fizesse isso. E eu percebo também que esses sentimentos são uma coisa muito momentânea, muito nova. Uhum. Como uma paixão. E normalmente algo novo, momentâneo, da mesma rapidez que chega. Uhum. Desaparece. Acaba. Faz o estrago. E vai embora. E daqui a pouco a pessoa tenta colher ou juntar os cacos e nem sempre é possível. Eu tenho impressão, gente, que a pessoa às vezes acha que o outro, por exemplo, o outro lá, né? O o ex-noivo lá, ou esse de de infância, ele é a mesma pessoa que era quando eles se conheceram. Essa pessoa já não é mais, né? Mudou, né? Muita coisa acontece. Porque o o que a gente sabe é o seguinte, o presente tá sendo escrito agora, né? O futuro, adeus, perdão. Agora o passado não muda. E a gente tem a sensação de que as pessoas do passado permanecem as mesmas. Só que se elas estiverem no passado, elas não mudam. agora se elas forem trazidas pro presente, elas vão trazer com ela todas as mudanças. EJR, esse é o chamado mito da grama mais verde, né? A grama mais verde sempre é a outra, né? O melhor a gente, as pessoas tendem a imaginar que a outra pessoa é melhor. E hoje também a gente vive uma mídia que está levando a sociedade a esse, a esse ponto. Ah, é bastante comum termos nas telenovelas, eu não, não vejo, mas. Ninguém vê, pastor, não conheço uma pessoa que veja. Todo mundo sabe. Ninguém vê, ninguém vê, não conheço uma pessoa que veja. Sempre aquela história, eu tô passando, eu tô passando, eu não vi, eu já ouvi, eu já ouvi pior, já ouvi, eu tava lendo a bíblia, aí fui virar a página. Enquanto viava a página. Mas a gente acaba sabendo, né? O que que, o que que se passa. E a mídia, de fato, né? As telenovelas, não só as telenovelas, mas a mídia, de um modo geral, tá, tá levando a sociedade a essa direção. Você vê, a esposa sempre é a megera. A esposa sempre é aquela mulher mal amada, que tá sempre de mau humor e tal. A amante, a pessoa que vai entrar ali no caso, é sempre aquela pessoa boazinha. Uma praça e tal. O que acontece é que, na maioria das vezes, a galera tosse pela amante. E aí, pensa também, poxa, realmente, ter essa experiência vai ser bom. Mas é como você falou, Jotair. Se for, se tivesse ela, tivesse vindo essa outra experiência, talvez ela percebesse que esse é a vida real, né? A vida real, ela não é como um sonho, como um conto de fadas. Eu lembro de uma vez o pastor saudoso, Nilson do Amaral Fanini, foi feito uma pergunta a ele, você alguma vez, pastor, o senhor já pensou em se separar da sua esposa? Parou, pensou, falou não. Algumas vezes eu pensei em apertar o pescoço dela, mas nunca me separar. Isso quer dizer o seguinte, a vida real, ela vai sendo construída, né? É uma poesia, uma música popular que diz assim, é sim, como a flor, de água a luz e calor, o amor precisa pra viver, de emoção e alegria e tem que regar todo dia. Paixão é diferente de amor, diz aqui a nossa ouvinte, devemos pedir discernimento a Deus para saber distinguir as duas coisas. Outro ouvinte dizendo, acho que é ouvinte do e-mail, casou com um para esquecer o outro e a decisão foi tomada, minha filha, agora é colocar o joelho no chão, buscar a Deus que tem poder pra transformar o coração dela. De Nova Campinas, um ouvinte dizendo, amor mesmo, eu acho que não é possível, eu vivo apaixonada por uma e amo outra, os sentimentos são diferentes. E aí, companheiros? É, então é uma situação complicada. Já sabe que são diferentes, não, amor é uma coisa, paixão é outra, e eu amo uma e tô apaixonado por outra. E o problema é o que o que as pessoas estão vendo na televisão, nas novelas, o que aprendem às vezes, né? Vendo exemplos de colegas de trabalho, de amigos de profissão, que tem relacionamento duplo com a, tem uma, tem a esposa, tem uma amante fora, eles pensam que isso vai render sucesso na vida e não vai, vai render uma colheita miserável. Por quê? Eventualmente a casa vai cair dessa pessoa, a casa vai cair, a família vai ser destruída e eu não conheço uma pessoa que tenha passado, tá? Por uma destruição no lar, que hoje seja feliz. Eu sou pastor há 16 anos, dou muito aconselhamento pra casais e eu nunca vi, sempre existe frustração, sentimento de culpa. Aí eu teve um tempo que eu conversei com um cara e ele disse pra mim o seguinte, pastor, eu sou divorciado há 23 anos, eu até hoje converso com a minha ex-esposa e sempre que nós estamos conversando, a nossa pergunta é um pro outro é sempre essa, por que que a gente divorciou? Poderia ter dado certo, como a gente se arrepende disso? E aí família destruída, filhos que sofrem com a separação, então a colheita acaba chegando. Então essas pessoas que tão vendo, que tá parecendo, né, que a coisa chega maquiada, de que é possível ter um relacionamento fora do casamento e isso produzir uma vida de sucesso, uma vida feliz, estão completamente enganadas. Vai ter uma colheita que não vai, né, trazer prazer. Na verdade isso nos lembra um pouco ou nos confronta um pouco com o nosso egoísmo, porque como, né, JRC, esse ouvinte falou aí, então ele gosta da mulher porque faz uma boa comida, mas ele é apaixonado pela amante porque de repente ela é um pouco mais caliente aí na cama, então ele quer ter a satisfação garantida, não? Então hoje muitas pessoas se envolvem com mais de uma pessoa porque querem trazer delas as melhores coisas. Não, eu tô aqui, é só o prazer. Então ele tá pensando nele, ele não quer o lado ruim da pessoa, ela quer descartar, não, eu tô com essa aqui porque ela é fiel, mas eu também tenho essa aqui porque ela ri, ela é uma piadista. Então às vezes na cabeça das pessoas tem isso e é possível sim, você conviver com uma pessoa, ser fiel uma pessoa, ver as qualidades, mas também aprender a conviver com os defeitos. E ser feliz. E ser feliz. E ser feliz, não viver frustrado como essa aí tá dizendo, eu casei, mas o meu meu desejo era estar com o outro. E acima de tudo, JRD, deixa eu só concluir esse ponto aqui. Acima de tudo, tá? Pra pessoa não pensar assim, ah, mas isso é difícil, eu não consigo. Nós precisamos contar com ajuda de Deus. Por quê? Porque um relacionamento, se você colocar, tá? Na cabeça das prioridades da sua vida, o seu relacionamento com Deus, um relacionamento forte com Deus, de oração, de leitura da palavra, de frequência na igreja, né? De submissão à sua liderança, de aconselhamento, acompanhamento, se você colocar o relacionamento com Deus em primeiro lugar, você vai ter uma vida feliz, você vai ser capaz de amar a sua esposa, o seu esposo, seus filhos e ter uma pessoa só, aquela que Deus colocou na sua vida. Olha, ouvintes aqui opinando, uma delas dizendo, olha, ah, não se deixe levar pelas armadilhas do diabo, Deus te deu um amor para toda a vida que é o seu esposo, você o escolheu, ele te escolheu pra se tornarem uma só carne, lembre-se, o coração é enganoso, peça ajuda a Deus, ore, consagre a sua vida e o nosso senhor te dará a vitória, Deus é contigo, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, outro ouvinte trazendo aqui a sua palavra, não tem como amar duas pessoas ao mesmo tempo, amor é único e é incondicional, gostar até pode, mas amar não e muito ainda nem se sentir o verdadeiro amor, muitos ainda não sentiram o verdadeiro amor e nem sabem o que é e dizem amar, que é uma questão real, muita gente diz que ama, sem ter noção do que seja isso. Muita gente também fez escolhas erradas na vida, muita gente está frustrada e aí essa ideia novelesca, hollywoodiana, essa ideia romântica, porque tudo que você vê de romântico tem música lenta, né? Música lenta, tem câmera lenta, né? Música lenta, câmera lenta. Efeito especial. Efeito especial, perfume, entendeu? E sempre acaba bem, sempre acaba numa boa, entendeu? Não tem louça pra lavar, rapaz não tem conta pra pagar, é ou não é? Não tem o dia seguinte da Branca de Neve, da Cisarela, não tem. Entendeu? Não tem, não tem, despenteado, é tudo arrumadinho, né? Fica tudo bom, até porque senão ninguém ia assistir, que tragédia, isso aí eu vejo da minha vida, não é? Então, porque essa influência, eu pergunto aos irmãos aqui, isso não é de hoje, companheiros. Não. A literatura, ela é muito antiga. Ao, ao trabalhar essa, essa ideia do imaginário, que me parece que há alguns anos era aquela fuga da realidade. Sim. E a partir do, de um determinado tempo, a ideia do príncipe encantado, ora bola, esse é encantado, né? Como é que ele vai aparecer, não é isso? O príncipe encantado, essa ideia do príncipe encantado, da princesa, esses princípios que são interessantíssimos do ponto de vista literário, mas você vai dizer que pode aplicar a sua vida? Você pode trazer tudo aquilo que você lê, que você consome em termos de produtos culturais pra sua vida hoje, ou não? É, então, JR, é importante, vamos trazer para a realidade, né? É, numa ocasião, eu, eu, eu escrevi um trabalho monográfico exatamente sobre isso, a influência dos contos de fadas na construção da identidade feminina. Então, o quanto isso é pregnante, o quanto isso faz parte, de fato, é, mas não é só da identidade feminina, aí é que está, quando o pastor falou, né, do mundo das alícias e tem o mundo dos meninos, porque eles entram nesse universo também, entendendo que eles têm que ser esse príncipe, eles não vão poder nunca deixar a peteca cair, né? É sempre de espada na mão, cavalo branco, resolvendo todos os problemas, resgatando essa, essa princesa que está lá no palácio e que também tem uma postura muito passiva diante da vida. Então, vamos pensar na realidade, diante do que foi falado, a pessoa que ligou, que está aí, é, é, sofrendo, ah, e o e-mail aqui, sabe o que pode acontecer? É, falta, a falta de comunicação. Eu acho que no momento em que você se sente dividido, o pastor até falou aqui, a pastor falou sobre a questão, pastor Alessandro, sobre a questão, é, de, é, viver, né, como pode a pessoa estar, é, vivendo essa situação, é, é importante que se converse, porque busca o prazer lá na rua, porque aquela tem o prazer nessa área e aqui, e aqui em casa eu tenho prazer nessa outra área. Essa questão pode perfeitamente ser conversada, discutida, e como já falamos aqui, o amor é uma decisão e uma construção, então o casal precisa conversar. Se existem coisas que eu estou querendo resgatar, tá lá no primeiro namorado, tá no segundo, tá naquele casamento que eu deixei, eu parti pro outro casamento, eu preciso dizer pro outro, o que que, o que que tá faltando, o que que, eu preciso que ele tenha, o que ela tenha, pra me satisfazer. Então, muitos casais estão vivendo hoje infidelidade, adultério, e e essa questão de buscar, aí vai se refugiar na internet, e aí existe uma outra situação, e encontra esses relacionamentos virtuais, porque tá faltando alguma coisa, e por que não se conversa, por que não se estabelece um diálogo, pra se falar do que tá faltando, né, do seu desejo. E é muito perigoso diante, é, das crises do casamento, esse tipo de sentimento extra-conjugal, se fortalecer, porque tá acontecendo uma crise dentro de casa, e tende a se fortalecer. Por quê? Porque casamento vai ter problema, vai ter discussão, vai ter coisa pra resolver, tem problema financeiro, que é responsável pela maior parte dos divórcios, aí a pessoa hoje, como a nossa cultura tá diluindo esses princípios, né, de fortalecimento do casamento, de que casamento é pra sempre, como isso tudo aí tá sendo diluído lentamente, pela nossa cultura, a pessoa enfrenta uma crise no casamento e começa a dizer, ah, eu acho que não vai dar pra gente conviver junto, não, porque nós temos essa chamada hoje de incompatibilidade de gênero, então não deu certo, eu largo, divorcio e vou casar com outro, vou casar com outra, casamento é pra sempre, tem crise, tem problema, tem, tem que resolver e tocar o barco pra frente. Essa, essa irmã, ou essas irmãs que mandaram um e-mail, os e-mails, elas estão vivendo uma, uma tentação, elas estão vivendo um momento difícil e assim, isso, às vezes a pessoa passa por uma determinada situação e ela pensa que só ela passa, só acontece comigo, só acontece comigo, mas na verdade, quando o barco lá dos discípulos estavam quase que afundando, era todo o mar que estava revolto, todos os outros barcos, ah, estavam passando pela mesma dificuldade, ah, então ela, ah, pensa que só acontece com ela, não, todos os dias nós somos tentados, todos nós, Paulo diz que ele, ele, Paulo se considera um miserável homem, ele muitas vezes ele, ele enfrenta essa luta, essa batalha diária, né, pra fazer o que é certo, pra fazer o que é bem, Romanos capítulo sete fala muito sobre isso, o apóstolo Paulo, aliás, Tiago, ele escreve o seguinte, no capítulo um, a partir do versículo três, ele diz assim, ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta, ah, arrasado, arrastado e seduzido, então, a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aí ele diz assim, meus irmãos amados, não se deixem enganar. Minha irmã, querida, não se deixem enganar. Ah, você está passando por um momento de crise, de tentação, todos nós passamos por isso. Todos nós, a cada dia, temos que enfrentar esses momentos, ah, não pense que é só você. Todos nós, eh, idealizamos, todos nós, eh, a cada dia somos assolados por esta sociedade, por esta mídia, a gente vive num tempo, no tempo do, ah, em que tudo pode. Mas nós temos que, como igreja de Deus, dizer não, é bem assim. Muito bem, ah, os nossos ouvintes continuam conversando com a gente sobre esse assunto. Sim. E alguns com histórias bem, bem difíceis. A gente sabe que isso não é fácil, a gente sabe que o calo aperta, que a chapa esquenta e que a vida é real. A vida não é o ideal. Jesus disse que no mundo nós íamos ter aflições, não disse que até, olha, olha, sombra e água fresca. Verdade. Ele não teve sombra e água fresca, os discípulos não tiveram, na Bíblia, cê não vê a galera passando só coisa boa, não. O nosso reino não é deste mundo. Embora nós estejamos aqui, Jesus disse que veio pra nos trazer vida plena, vida com excelência, vida em abundância, mas nunca disse que não ia ter batalha, que não ia ter, hein? Chapaquém, pancadão, negócio não tá mole não, hein? Movinte dizendo, meu caso é pior. Por um problema de família, tive que deixar o grande amor da minha vida no outro estado. Vim para o Rio com dezessete anos. Sofri perseguição e abuso e com este homem que me perseguiu e de mim abusou, fui obrigada a casar porque estava grávida e sem condições. Sofri diversos abusos por parte desse homem com quem convivi por trinta e sete anos. Nunca fui feliz em nenhuma área da minha vida. Hoje com sessenta e dois anos só resta a lembrança do meu primeiro e grande amor quanto a uma de nossas queridas ouvintes. Ela está compartilhando com a gente a história dela. A luta, o sofrimento da nossa ouvinte, está registrado aqui querido ouvinte e você será alvo das nossas orações. Evidentemente nenhum de nós pode sustentar qualquer tipo de apoio a abuso. Exatamente. De qualquer tipo, de qualquer tipo. Exatamente. Infelizmente não houve alguém à época que pudesse lutar por você, mas ao nos ouvir você sabe muito bem que a graça de Deus é capaz de restaurar a nossa alegria apesar de todos os sofrimentos da vida. Sim. Se você estava só, você se sentiu só, você sabe que você não esteve só, você não está só, a vida é feita de muitos ingredientes, seria impossível pra nós descrevermos cada etapa num sofrimento como o seu. Embora você saiba que você não é a única como a dor como essa, a sua dor é muito grande e nós respeitamos com todo carinho, com todo amor e você vai ser alvo da nossa oração. Outro ouvinte dizendo, meu marido saiu de casa, foi morar com outra mulher com quem ele mantinha um relacionamento há dois anos e diz que foi viver o amor que ele nunca teve. Estamos casados a dezesseis anos, conta a nosso ouvinte e pergunta, que que eu devo fazer? Quando quando ele 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 diz pra ela que um amor que ele nunca teve, ele vai viver agora, depois de dezesseis anos, eu volto a dizer, né? Faltou comunicação e ela, não sei, ela ela se surpreende com isso, faltou comunicação, né? Quais eram as demandas deste homem dentro desse casamento e que não foram atendidas? Não sei, né? Conversavam. Ao mesmo tempo construíram o que? Culpá-la pela saída dele. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Quer dizer, a tendência que as mulheres têm é dizer assim, onde é que foi que eu errei? Mas não foi ela, né? E às vezes, às vezes, pode até ser que ela e ele tem errado, os dois tem errado, mas não se pode sobrecarregar uma pessoa na situação como essa com esse tipo de entendimento. Não tem o que nós possamos falar aqui diretamente pra ela que vai resolver o problema dela, né? O que eu aconselho essa ouvinte fazer, é provavelmente ela tem uma igreja onde congrega, ela precisa ser tratada, ser acompanhada, né? Um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai fazer um acompanhamento pra poder descobrir, né? O que que aconteceu, se há a possibilidade, né? De restaurar esse casamento, se não, tudo, né? Isso aí vai ter que ser conversado, não tem o que a gente fala. O que a gente pode dizer pra ela é o seguinte, ela não foi ela que saiu, então ela não precisa carregar sentimento de culpa com respeito ao término desse relacionamento, porque não foi ela que saiu, foi ele, então ela permanece na presença de Deus e busque ajuda na igreja local. Na verdade, nós estamos vendo, por esse último e-mail, as consequências ou os resultados do nosso e-mail, do realmente do debate, porque nós vimos de uma mulher que estava pensando em largar tudo por causa de um homem e agora a gente recebe a notícia de uma pessoa que está vivendo os traumas, porque o seu esposo resolveu largar tudo, quebrar o vínculo, quebrar a união, quebrar a aliança. Então, relacionamentos em crise, quebras de alianças, elas acontecem e normalmente elas geram traumas, geram sequelas e não é somente, JR, de homem com mulher, mas às vezes é de pai com filho, às vezes é de uma mãe com uma filha, às vezes é de um irmão com irmão Caim e Abel. Eles viviam uma relação, eles tinham um convívio, uma relação, uma aliança e Caim um dia chegou e falou assim, eu não aguento mais viver debaixo dessa aliança e ele resolve quebrar e Deus se aproxima e ele fala assim, Caim, o pecado já faz a porta, mas eu te dei condições de você dominar, de você vencer, de você superar, mas ele decidiu quebrar e os resultados foram catastróficos. E é exatamente isso, a oportunidade que Deus está dando para ouvinte do nosso e-mail primário aqui, né? Que o pecado está batendo a porta e ela está com a oportunidade de vencer essa situação. Como superar os sonhos românticos, pastor Alessandro? Seu destaque, sonhos românticos de menina, que agora podem acabar com o meu casamento, vou inserir uma frase, casamento de mulher. O sonho era de menina, né? Ela já deu a resposta, os seus sonhos românticos de menina, só que hoje ela já não é mais menina. Antigamente, como menina, ela poderia ter aquela ilusão, você percebe isso aí até nas fases de Salomão, ele escreve três livros, ele fala de cantar naquela fase romântica, aí daqui a pouco ele escreve Eclesiástico, ele já é um pouco mais maduro, então ela própria, ela ela dá a resposta, olha, você era uma menina, você tinha os sonhos, agora não, agora ela é uma mulher, ela é experiente, ela tem um marido que a ama com suas crises, suas dificuldades, ela tem um filho, ela tem uma família, então acho que pela experiência que ela tem, ela pode determinar o futuro dela. Sim. Ela pode ver e perceber o seguinte, que esse tipo de sentimento que está brotando no coração dela, foi algo do passado, que não pode influenciar o seu presente. ouvinte por e-mail dizendo na mente de pessoas confusas, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, mas nunca vai ser amada profunda e verdadeiramente conta um de nossos queridos ouvintes. A constatação ao ouvir os companheiros aqui e e os nossos ouvintes, ouvir aos nossos ouvintes e que muita gente está vivendo crise, a crise torna a pessoa vulnerável e a vulnerabilidade é um perigo muito grande, porque pode ser que você faça coisas das quais você você vá se arrepender no futuro e pra que você não se arrependa no futuro é fundamental, você pense muito no presente e ao pensar e ao ser ao se entregar aos seus próprios pensamentos você vai correr os riscos profundos de agir conforme aquilo que você gostaria, o que você gosta, que você deseja, mas quando você submete a sua vida ao senhor, aí você vai pensar outra vez, espera aí, quem é o senhor aqui? Sou eu ou é Deus? E aí você tem pelo menos três fontes que você precisa definir a quem você vai ouvir, a você mesmo, com seus sentimentos em ebulição, essa multiplicação de situações e de possibilidades, você vai ouvir o mundo e o mundo já no maligno, o mundo vai trabalhar para a corrupção, o mundo vai trabalhar para para adoecer ou você vai ouvir ao senhor e quando a gente escuta o senhor a gente obedece, porque a vontade de Deus, apesar de no momento você não entender, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é absolutamente perfeita, é assim que nos ensina a palavra do nosso Deus. As notícias mais importantes da manhã no debate noventa e três. Já já aqui no debate noventa e três de hoje. E neste ano vamos juntos viver a alegria de pesquisa noventa e três. Ô Vanese, vamos acabar então com a nossa pesquisa noventa e três de hoje, o resultado final, né? Pois é, JR, a opinião dos nossos ouvintes mudou bem pouquinho, né? Desde o início do programa, terminamos com seis por cento acreditando que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo e noventa e quatro por cento acreditando que não é possível, isso pelo telefone. No nosso site, vinte e seis por cento acreditam que sim e setenta e quatro por cento dos ouvintes acreditam que não é possível. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso debate noventa e três de hoje, sempre agradecido a você pela sua audiência. De domingo a sexta, às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM, na noventa e três FM, as notícias mais importantes da manhã, no debate noventa e três. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico divulgou hoje o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Pela primeira vez, foi avaliada a capacidade de oitenta e cinco mil estudantes de quinze anos do mundo inteiro para resolver problemas de matemática aplicados à vida real. O Brasil ficou em trigésimo oitavo lugar e um total de quarenta e quatro países. O resultado do PISA mostrou ainda que só dois por cento dos alunos brasileiros conseguiram resolver problemas de matemática mais complexos. No caso do Brasil, os meninos tiveram desempenho melhor que as meninas. Está em análise no Supremo Tribunal Federal um recurso que vai definir se a esposa e a companheira de um mesmo homem podem dividir a pensão decorrente de sua morte. A apelação é do Instituto Nacional de Previdência Social e um processo julgado pela Justiça Federal do Espírito Santo. O juiz responsável pelo caso determinou que as duas mulheres rateassem o benefício, ficando cada uma com cinquenta por cento. A medida gera polêmica porque amantes poderiam ser beneficiadas dependendo do entendimento da Suprema Corte. Os responsáveis pela Basílica de San Isidoro, na cidade de León, na Espanha, foram obrigados a retirar uma relíquia que estava em exibição pública após historiadores afirmarem que se tratava do Santo Graal. Multidões de fiéis e curiosos correram para a igreja e diante da possibilidade de um tumulto, a direção decidiu esconder o objeto histórico. Estudiosos e um grupo de cristãos chamam de Santo Graal a lendária taça que teria sido usada por Jesus durante a última ceia. Muito bem, vamos ouvir os nossos companheiros aqui, doutora Deus Irene, a questão da educação no país, é um programa internacional de avaliação de alunos e pela primeira vez trouxe aí esse tipo de avaliação com oitenta e cinco mil estudantes de quinze anos do mundo inteiro pra resolver problemas de matemática aplicados à vida real. Entre quarenta e quatro países que participaram, o Brasil ficou em trigésimo oitavo lugar. É, não não me causa surpresa, infelizmente, estarmos aí a seis posições do último lugar, né? Sim, seis posições. É de matemática, hein? Pensa bem. Pois é. Não, não é a toa, não foi a toa que eu escolhi justamente a área humana. Eu acho que a questão está em relação, são vários os fatores, mas acredito que hoje nós precisamos, nós não há o investimento, por isso nós temos esse déficit na nossa educação, professores que estão adoecidos, muito adoecidos emocionalmente, por conta da fragilidade dentro das famílias, nós temos as condições péssimas em que os alunos vão pra uma sala de aula e a gente tem visto isso nessas últimas semanas, principalmente no Nordeste e então é muito complicado e enfim, os nossos alunos, o aluno não é ensinado a aprender, o conteúdo é simplesmente passado, transmitido e dessa maneira, de uma maneira deficitária, a educação tem vivido o que se chama, né? O fracasso escolar, lamentavelmente. Pastor Cristian. É, não é notícia nova o problema da educação no Brasil, nós sabemos disso, né? Tem vários pontos nós poderíamos abordar, mas eu vou dizer uma coisa só aqui, que eu acho que talvez seja um dos maiores problemas, é a falta de investimento na educação. Você veja que o Brasil, na América Latina, é o segundo país com a maior carga tributária, tem um trilhão e meio a carga tributária do Brasil e só 3% desse dinheiro é investido na educação, com um detalhe, então o que não, o que tá faltando não é dinheiro, porque muitas das vezes o dinheiro é até liberado pra educação, só que não chega no final, fica parando na mão das pessoas erradas e o dinheiro é levado embora. Então, além de ser pouco investimento, 3% só da carga tributária, nós temos esse problema, de que quando se resolve investir, o dinheiro não chega lá. Hoje. Então, nós temos esse problema. Hoje cedo eu vi matéria mostrando escola, a estrutura que se dá às escolas, especialmente nos lugares mais distantes, existem salas de aula que não tem carteira, que não tem espaço, o professor sofre, o aluno sofre, e aí você tem uma dificuldade enorme com relação a esse assunto, que produz o que? Qual o resultado disso? Qual o resultado de pessoas que são mal formadas, né? O aluno vira um profissional e daí o ciclo vicioso e que adoece cada vez mais continua. Pastor Pedro, esta a questão que envolve aí o Supremo Tribunal Federal, o recurso que vai definir se a esposa e a companheira de o mesmo homem podem dividir a pensão decorrente de sua morte, aí envolve aí para adiante a questão da amante, que aí pode ficar cinquenta por cento pra 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 esposa e cinquenta por cento pra amante. É, JR, eu acho que tem muito a ver com o que debatemos hoje. Verdade. É, o fato da a desconstrução da família, tá acontecendo isso largamente, eu não imaginei que eu eu chegaria a viver esse tempo, mas estou vivendo nesse tempo, é de desconstrução mesmo, não imaginaríamos que um dia pudéssemos chegar a este ponto de amante ter direitos. No dia que o juiz deu essa causa ganha, na minha igreja eu preguei sobre isso, inconformado e levantando como igreja de Deus, do senhor mesmo que quer viver naqueles padrões e não aceita essas coisas. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. É, pastor Alessandro e o Santo Graal. Isso já foi até tema de filme, né? Ah. E nós percebemos aí com essa agitação, com essa mobilização toda, que as pessoas estão carentes, vazias e perdidas. Elas estão precisando acreditar e se agarrar em alguma coisa. Viver pela fé, para muitos, é algo muito difícil e foi justamente os que os reformadores descobriram. Muitos estão necessitando materializar a sua fé. É Santo Graal, é Arca Perdida, é Madeira da Cruz, é Água do Jordão, é Sabonete Ungido e tantas outras ferramentas. Então, o meu apelo pro povo de Deus é que nós possamos viver somente pela fé, porque a justificação acontece pela fé. É pela graça. Muito bem, é só pra ilustrar aqui pros nossos ouvintes, esta, esse cálice é feito em Ágata, ouro e ônix, adornada com pedras preciosas. Eu acho que eles esconderam também por outros motivos, viu, companheiros? Hein? Hein? Tanta gente indo ver, foi só esconder isso aqui, que o negócio não tá brincadeira não. Muito obrigado aqui aos companheiros, as opiniões aqui dadas no nosso debate noventa e três de hoje, apresentando aqui as notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã, no debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site. W W W ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. A J R diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, olha, eu tenho um filhinho lindo, rapaz, é de um aninho, é coisa linda, coisa fofa. Agora ele está na fase de repetir tudo que ele ouve, né? E aí está o meu problema, eu moro no quintal do meu sogro e ele tem a boca suja demais, ele solta os piores palavrões, de maneira assim, muito natural, sabe? Meu marido não é evangélico, mas de tanto eu pedi a ele, ele parou de falar palavrão. Mas agora o que que eu faço com o meu sogro? Apesar de ser um homem difícil, sei que ele ama o neto e está todo bobo em ser avô. Eu devo diminuir a frequência de convívio entre avô e neto? O que fazer quando nossos filhos começam a falar palavrão por causa das influências externas? Como moldar o caráter de nossos filhos diante de uma sociedade cada vez mais degradada? O que é mais importante? A educação dos filhos ou bom relacionamento com familiares? Esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate noventa e três. Vamos agradecer aqui os nossos companheiros na bancada do nosso debate noventa e três de hoje o pastor Cristian Oliveira. Obrigado pastor, um abraço. Obrigado JR, obrigado querido ouvinte, quero aproveitar aqui pra fazer um convite pra todos vocês, esse final de semana, no dia cinco, sábado, né? Vai ter a inauguração da nossa nova igreja, igreja sede ali na PEN, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a inauguração no sábado, dia cinco, quase dezenove e trinta, pastor Silas e toda a devé que espera por você ali pra uma grande festa ao nosso Deus. Doutora, adeus Irene, muito obrigado, Deus te abençoe sempre. Obrigada ao JR, a rádio, pela oportunidade de estar aqui, eh eu gostaria de mandar um beijo pro meu esposo, que certamente tá na escuta nesse momento, eh pra minha prima, Sônia, meu tio, que estão na escuta, antes de sairmos, nós sabe, nós soubemos que eles estariam ouvindo, minha tia Edi, que sempre escuta o debate e manda sempre aquele abraço pra você e pra turma do Celebrando a Recuperação, hoje às dezenove horas, estamos juntos lá na igreja. Benção puríssima, pastor Pedro Rodrigues, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, é muito bom poder estar com vocês, quero mandar um abraço para minha esposa Elisete, minha filha, Giovana, para a igreja, primeira igreja batista em Jardim Terra Firme, onde estamos pastoreando e para os pastores, eh, da convenção batista carioca, estamos, somos relações públicas, dessa organização, um abraço pra cada pastor. Maravilha, recebi agora há pouco aqui um e-mail ouvinte dizendo, olha, há alguns meses um ex-noivo meu me encontrou no Face, né? Aí deixou uma solicitação de amizade e fez alguns comentários. Eu, como quero fugir de problemas no meu relacionamento, rejeitei o convite e o bloqueio eles aqui, ouvinte. Pastor Alessandro, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, quero mandar um abração aí pra minha esposa, pra todos os membros da igreja Nazarene Lopes e pras nossas secretárias, né? Cátia e Aline, que elas sempre cobram. Manda um abraço, Deus abençoe todos. Benção puríssima, muito obrigado aqui aos companheiros presentes aqui no nosso debate noventa e três de hoje e também a nossa equipe hoje aqui é a Marcela Basso de fé, onde é que tá a Marcela, hein? Tá de férias aonde, hein? Pessoal tá comentando aí, hein? Aqui no debate de hoje com a gente, Vanês e Rodrigues, Luciana, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita, voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, pra mais uma super edição do nosso debate noventa e três, nós vamos orar, né? Como sempre oramos, vamos buscar juntos aqui a direção de Deus e a benção deles sobre a nossa vida, pedindo ao pastor Pedro pra orar conosco, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração, tema pesado, hein, gente? E tema difícil, né? Meu Deus do céu, vamos orar, hein, gente? Vamos orar e agir e vamos pedir também aqui a benção de Deus sobre aqueles que estão com seus corações enlutados, rogando o consolo de Deus sobre cada um deles e também a cura dos enfermos em nome de Jesus. Em seguida, vem aí o Gilberto Ribeiro e o nosso pedido tocou de hoje. Senhor, nós queremos te agradecer esse dia que ele nos concede. Obrigado a Deus pelo cuidado tão grande, ó Deus, que dispensas a cada um de nós. A Deus, colocamos esta ouvinte que enviou este e-mail, assim como cada ouvinte que vive uma situação igual. a Deus te pedimos que tu estejas cuidando, a Deus, dando a direção, que a Deus, os nossos ouvintes possam entender que a felicidade é uma construção e possam construir isso, possam lutar por isso, pela família, pela família real que pode ser a família ideal, pai. O que nós oramos é para que esta irmã possa ter na sua família, constituída hoje, a família ideal. Toma conta, Deus, toma conta também dos corações ilutados, ó pai. Pessoas que perderam seus entes queridos. Ah, Senhor, consola-os, abençoa-os com a tua bênção, Senhor. Continua conosco, ó Deus, dependemos de ti. Necessitamos muito de ti, pai. Não nos deixa caminhar, ó Deus, um passo sequer sem a tua presença, ó Deus, nessa sociedade tão pecaminosa que jaz no maligno. Cuida de nós. Continua, ó Deus, com a programação desta rádio, que possa esta, ó Deus, abençoar cada vez mais, pai, como tem feito. Continua abençoando, ó Deus, o deputado Harold de Oliveira, assim como toda a equipe, ó Deus, desta rádio. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Você acabou de ouvir, debate noventa e três. Hoje em dia. Rádio com a programação Obrigado.